A Paz Maníaco-depressiva 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 Bem nessa altura que as pombas Solicitaram nas agências As tarifas Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Que gozava na Suíça Por uma licença A Paz saiu aos saltos para a rua Comeu mostarda Bebeu-se em Hungria A Paz sentou-se em cima de uma grua Atacada de astania Maníaco-depressiva 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 Bem nessa altura que as pombas Solicitaram nas agências as tarifas Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Mas não viram mais o poeta Que gozava na Suíça Duma licença graciosa Isso mesmo? Mas não viram mais o poeta Obrigado.